Vamos pedir aos ouvintes três minutos de atenção Pra falar de ecologia na era da evolução Que o homem sua avareza, ou preserva a natureza Ou põe em risco a nação Sentiram o tempo no vento, supera aquecimento Seca, calor, chuva, aguaceiro, tormento O mundo sofreu com um tornado na Malásia Você viu na TV o tsunami na Ásia A natureza há muitos anos já vê nos questionando E aí seres humanos vai ficar só explorando Desmatando, mexendo nos nichos Erosões, escavações e a extinção dos bichos Problematicais que trazem grande risco Pra onde é que vai o lixo todo que produzimos Químicas prejudiciais que são jogadas no mar Vegetos que impedem os peixes de respirar Não pense que a culpa é só das grandes corporações Um simples cidadão com suas pequenas ações Tem responsabilidade com o meio ambiente A cada dia que passa, o mundo está mais quente Aqui na capital, com a chuva, o barraco desabou Lá no interior, a seca se perpetuou Em Minas Gerais, cidade em estado de emergência Por conta de tanta lama que veio com a corrente Saí em São Paulo, alagamentos já são corriqueiros A sete metros do normal, o rio no Rio de Janeiro Em uma cidade pequena nos Estados Unidos Um furacão imprevisível deixou tudo destruído Enquanto São Francisco vai perdendo força aqui No extremo da Bahia, o barragem vão construir Assoreamento faz perder a profundidade Estão todos poluídos, rios que cortam as cidades Anos atrás havia o rio Pituaçu Dava peixe e era limpo, cortava sussu Hoje é esgoto natural, todos camos vão pra lá Os indivíduos matam o ambiente inteiro Sem pensar isso vai influenciar no bem-estar das crianças Só depende de nós, ainda tem esperança Pense bem, depende de nós, eu e você Fazer acontecer A esperança não pode morrer Assim que tem que ser Estados Unidos e China Por ano emitem toneladas de CO2 Os maiores poluidores do planeta Só agora assinaram o tratado de Kyoto Qual foi, qual foi Interesse particular, ganância, poder Daqui a 40 anos como seus netos irão viver Se não fizermos nada pra conter o desequilíbrio Excesso de poluição industrial, só prejuízo Com o fim das geleiras aumenta o nível do mar Por consequência inundações de certas áreas litorâneas Indústrias utilizam hipocloreto de sódio Que é biodegradável, contamina água e sol Acumulando-se tecidos vegetais e animais Causando mutações genéticas em todo o ecossistema Ocupação predatória desmata para o plantio Diminui a biodiversidade, quem foi que não viu? Queimada gigantesca na floresta amazônica Derrubada de várias árvores por empresas nas montanhas Aos poucos extermina o nosso ar condicionado Que equilibra o planeta com seu ar refrigerado Quem vai sofrer a seca crônica ou então a enchente Se ligar que o aquecimento atinge diretamente Chuva, ácida, fruto da queima de combustível Contaminação dos recursos hídricos em grande nível Daqui a 40 anos pra nós ainda tem água Ou iremos dar valor só quando estiver em falta Rio mais 20, resiliência Um passo atrás, dois passos à frente Pense bem, depende de nós, eu e você Fazer acontecer A esperança não pode morrer Assim que tem que ser O desmatamento da floresta amazônica Todo ano equivale a um estado de Sergipe A quebra das cadeias alimentares Intensifica as viroses, epidemias e gripes Aí mais do que nunca uma ação local Pode ter certeza Interfere no global Há questões ambientais a serem refletidas Há questões sociais para serem discutidas Condicionam a vida do planeta com certeza Drogas, doenças e ó violenta Incerteza, desemprego, miséria, analfabetismo Racismo, guerra civil, criminalidade, machismo Meu irmão, irmã, cê acha que tá bom Pode ser diferente, sobre pressão tem um dom De ser criativo, pensa no coletivo Há muita gente fazendo, só falta você ativo Em casa, na escola, no trabalho, na igreja Nas associações, nos governos em defesa Dos nossos direitos, esse é o nosso peito Jovens do MJ Pop tem feito Juntos ou só, a postura é uma só Pela vida, os seres por um mundo melhor Pense bem, depende de nós, eu e você Fazer acontecer A esperança não pode morrer Assim que tem que ser Depende de nós, eu e você Fazer acontecer A esperança não pode morrer Assim que tem que ser E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri